Amigos, o Internacional terá enervalência desde o começo contra o Fluminense. Isso porque Maurício foi vetado pelo Departamento Médico e fica pelo menos 15 dias fora da equipe do Internacional, sendo preparado especialmente para o jogo contra o River Plate no dia 1º do mês que vem. Ou seja, o Internacional não prioriza o jogo contra o River Plate, mas vai resguardar, no caso, o Maurício, que vem de uma contusão e se lesiona outra vez. Mas, menos mal que agora o Internacional tem um bom manancial. Não só o Enervalência, como o Arangues, que vai ganhando minutagem, que é uma palavra moderna, e o próprio Gabriel, que está de novo junto com a delegação do Internacional. É um enfrentamento de dois times que têm 21 pontos, estão na mesma faixa de classificação, buscando um G6 e o Inter, ganhando, pode até entrar no G4. Aliás, vai entrar no G4 pela primeira vez. O Galo está se espatifando, ficando no meio do caminho. O Palmeiras tropeçou, empatou com o Flamengo, fez gol no último minuto. E o Internacional, com isso, vai ganhando corpo na competição. Desde que o Internacional mantenha uma escrita mais recente de ganhar ou, pelo menos, se dar bem no Rio de Janeiro. O próprio técnico Mano Menezes, no comando do Internacional, ainda está invicto no Rio de Janeiro. Estreou, inclusive, ganhando do Fluminense um a zero gol do Alemão. Rocher contratado, Bruno Henrique encaminhado. O Internacional vai se fortalecendo, pensando forte em ser campeão brasileiro ou campeão da Taça Libertadores da América. Primeira coisa para se conseguir o objetivo é acreditar que isto é possível. E me parece que, nesse quesito, o Inter está levando fé. Ativo, eu e você, na maior atividade sempre. O pessoal já chega lá no Cadeira Cativa pedindo, cadê o ativo, cadê o ativo? Meu amigo, o Nego Lima, também já comprou o ativo direto lá com o Dilso. 0800-003-1500. Maxi Econômica, toda terça é terça máxima da Maxi Econômica. E tem toda a linha de vitaminas e wellness, como essa, óleo de coco. Desco, vem comprar por atacado ou varejo, vem comprar no Desco, inclusive, neste domingo. KTO.com, aposte se você tiver acima de 18 anos, aposte com responsabilidade. Dúvidas? Chama no Insta, KTO Underline Brasil. E, se você quiser, pode usar o código HASH e ganhar 20% de reaplicação na primeira aposta. Zé Pneus, 30 itens do seu automóvel, revisados para sair, ó, nos trinques. Pneus com descontos e pode pagar parcelado. Zé Pneus, maior autocenter do Rio Grande do Sul. Mas, pela assessoria, Dr. Milton Materna tem um software de cruzamento de dados para facilitar a sua vida, amigo prefeito. Presta serviços para mais de 100 prefeituras Brasil afora. Ligue 3950588. Evidência, terceirizar é evidente, com Evidência. 99018-7107. Limpeza, portaria, jardinagem, vigilância, condomínios. Evidência, exclusiva revestimentos. Três lojas em Porto Alegre. Atende todo o Rio Grande do Sul. Exclusiva.com.br 051-3365-4244. Amigo Ricardo.